Sony não confirma se o novo God of War será exclusivo para a PS5. Jim Ryan preferiu não comentar se o jogo também será lançado no Playstation 4. Em setembro, durante o evento de revelação do Playstation 5, a Sony também anunciou a sequência de God of War, conhecida como God of War Ragnarok. Inicialmente, a perspectiva é que o jogo seria exclusivo para o novo console. Em uma entrevista ao jornal britânico, o chefe da Sony foi evasivo ao ser perguntado se o game só chegaria no PS5 ou se seria um título CROGEN. Em respostas, ele disse, desculpe, não tenho nada a dizer sobre isso. Vale lembrar que outros grandes lançamentos planejados para o Playstation 5, como o lançado Spider-Man e Miles Morales, e o vidouro Horizon Forbidden West, também terão versões para a PS4. God of War Ragnarok tem lançamento previsto para 2021. A expectativa agora é grande para os fãs de God of War. Não saia do vídeo sem avaliar. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para dar aquela força. Obrigado por assistir e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON